Vale Notícias Boa noite ouvintes da Vale Rádio Web Estamos começando Vale Notícias Mais de 100 cidades mineiras entram em estado de emergência devido às fortes chuvas Segundo o Boletim da Defesa Civil Desde o início das chuvas em novembro 55 mortes já foram confirmadas em 14 municípios mineiros 19 pessoas estão desaparecidas Reportagem com Alana Araújo Foi decretada situação de emergência em 101 cidades de Minas Gerais Em função das fortes chuvas que causaram enchentes e deslizamentos no estado nos últimos dias As informações são da Defesa Civil do Estado Segundo o Boletim divulgado pelo órgão nesse domingo Desde o início das chuvas em novembro 55 mortes já foram confirmadas em 14 municípios 19 pessoas estão desaparecidas O decreto será publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Governo de Minas Gerais Nesta segunda A maioria das mortes está concentrada em Belo Horizonte, capital do estado 6 em Betim, 5 em Ibirité e 2 em Contagem No interior, as mortes estão listadas em 10 municípios da zona da Mata Mineira O decreto deve facilitar a transferência de recursos do Governo Federal para reparos E a entrega de doações para as vítimas Que precisam de colchões, cobertores, travesseiros e alimentos O Governo Federal informou que irá repassar 90 milhões de reais Para atender aos estados atingidos pelas enchentes O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema Se reuniram com prefeitos para acertar os repasses Reportagem Alana Araújo TRF3 nega pedido do governo e mantém resultado do Sisu suspenso Para a desembargadora, a Justiça de São Paulo Nada mais fizeram que proteger o direito dos candidatos do Enem Reportagem Tainá Ferreira A desembargadora e presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região Terezinha Caserta Rejeitou neste domingo o pedido da Advocacia-Geral da União, a AGU Para derrubar a decisão de suspender a divulgação do resultado do Sisu Assim que as inscrições fossem encerradas Sendo assim, segue em vigor a liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo Que impede a divulgação dos resultados nesta terça-feira A oitava vara cível de São Paulo Ordenou que o governo prove que o erro na correção das provas do Enem Foi totalmente solucionado Para a desembargadora, a Justiça de São Paulo nada mais fez que proteger o direito dos candidatos do Enem De obterem da administração pública transparência e respeito da prova que fizeram Pois, segundo ela, quase 6 mil candidatos foram prejudicados e tiveram suas provas corrigidas novamente E é preciso ter atenção aos demais candidatos Já a AGU acredita que a decisão da Justiça de São Paulo Representa prejuízo para todos os estudantes que obtiveram nota necessária E não poderão ingressar brevemente na instituição de ensino superior pública O governo ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal Na última segunda-feira, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Alexandre Lopes Disse que um erro na gráfica Valide Soluções SA Foi quem causou a falha na correção dos gabaritos Reportagem Tainá Ferreira O presidente Bolsonaro criticou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Pela gravação de um vídeo em que o chefe do Executivo Fluminense Liga para o vice-presidente Hamilton Mourão E pede envio de água potável Às áreas atingidas pela chuva do Norte e Nordeste do Estado A conversa foi filmada e publicada na conta do governador no Twitter Na reportagem de Marquesan Araújo O presidente Jair Bolsonaro criticou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Pela gravação de um vídeo em que o chefe do Executivo Fluminense Liga para o vice-presidente Hamilton Mourão E pede o envio de água potável Às áreas atingidas pelas chuvas no Norte e Noroeste do Estado A conversa foi filmada e publicada na conta do governador no Twitter A crítica foi feita nesta segunda-feira na Índia Onde o presidente do Brasil participou de um encontro com empresários Bolsonaro afirma que não considera a gravação do telefonema usual E que não gostaria que fizessem isso com ele E concluiu dizendo que o que se trata por telefone tem que ser reservado Na legenda do vídeo publicado na conta do governador no Twitter Witzel declara que solicitou ao presidente da República em exercício, Hamilton Mourão E ao ministro da Defesa, apoio para o envio de água potável Às pessoas atingidas pelas chuvas no Norte e Noroeste do Rio de Janeiro Na gravação, Mourão disse que vai falar com o ministro Fernando Azevedo e Silva da Defesa Para tratar do assunto solicitado pelo governador Reportagem Marquesan Araújo Vale Notícias Sob protestos, Bolsonaro assina contratos comerciais e tecnológicos na Índia Em visita ao país, na última semana O presidente assinou uma série de acordos comerciais e tecnológicos Com a promoção de biocombustíveis, além da segurança cibernética Na reportagem, Agência do Rádio Convidado de honra para a festa que celebra a independência da Índia O Republic Day O presidente Jair Bolsonaro não foi recebido de forma tão amigável Por parte da população Ao contrário disso, o presidente brasileiro chegou à Nova Adélia Em clima de manifestação contra seu governo Na cidade de Mumbai, ativistas ambientais Se reuniram e exibiram cartazes com dizeres Destruidor da Amazônia não é nosso convidado Quem matou Marielle Franco Ou ainda, Bolsonaro vai embora Bolsonaro foi à Índia na última semana Para assinar uma série de acordos comerciais e tecnológicos Com a promoção de biocombustíveis, além de segurança cibernética No total, os dois países assinaram outros 15 atos de cooperação E expressaram apoio mútuo ao ingresso no Conselho de Segurança da ONU Reportagem Camila Costa Copa do Nordeste Esporte vence na estreia da competição Fora de casa, Bahia e Fortaleza empataram seus jogos Reportagem Paulo Henrique Final de semana movimentado na Copa do Nordeste Dos quatro times nordestinos que disputam a primeira divisão Apenas o esporte venceu na rodada de abertura da Lampions League O Leão da Ilha venceu o CSA em Maceió por 1 a 0 O outro pernambucano, Santa Cruz, pressionou Mas não saiu do 0 a 0 com Bahia no Mundão do Arruda No Barradão, Vitória empatou em 0 a 0 com Fortaleza O América de Natal empatou com Botafogo da Paraíba por 0 a 0 na Arena das Dunas Em Sergipe, o Confiança bateu o ABC de Natal por 1 a 0 Em casa, o Ceará ficou no empate em 2 a 2 com Frei Paulistano Reportagem Paulo Henrique Gomes Estaduais Clássico Paulista termina empatado E grandes vencem no Rio de Janeiro Corinthians empata com Mirassol no interior paulista O repórter Paulo Henrique nos dá mais informações Vamos começar o nosso giro pelos estaduais pelo Campeonato Carioca No sábado, o Flamengo venceu Volta Redonda por 3 a 2 Também no sábado, o Vasco bateu Boa Vista por 1 a 0 No domingo, o Fluminense goleou o Bangu por 5 a 1 fora de casa O Botafogo venceu a primeira partida no estadual 3 a 1 em cima do Macaé No Paulistão, o clássico entre Palmeiras e São Paulo terminou 0 a 0 O Corinthians empatou fora de casa com o Mirassol por 1 a 1 Nesta segunda-feira, dois jogos finalizam a rodada Às 8 da noite, o Red Bull Bragantino encara a Inter de Limeira em Bragança Paulista No mesmo horário, o Santos enfrenta o Guarani em Campinas Em Minas Gerais, o Atlético meteu 5 a 0 no Tupinambás, no Independência Pelo Paranaense, o Atlético venceu Londrina por 4 a 1 O Coritiba bateu o Paraná por 1 a 0 No Rio Grande do Sul, o Inter bateu Pelotas por 3 a 1 E o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 No Campeonato Goiano, o Goiás ficou no 0 a 0 com o Iporá fora de casa O Atlético goleou o Goiânia por 5 a 0 e segue 100% no torneio No Campeonato Baiano, o Tricolor da Boa Terra venceu Vitória da Conquista por 2 a 0 Reportagem Paulo Henrique Gomes Vale Notícias O valor do boi gordo começa a semana em queda neste dia 27 de janeiro O preço do frango resfriado e do congelado não sofreu variação Reportagem Jalila Arabe A cotação da rouba do boi gordo começou a segunda-feira com baixa de 2,20% no preço E o produto é negociado a R$ 187,00 em São Paulo Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 176,50 Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a rouba é comercializada a R$ 188,00 O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 5,15 O preço do frango resfriado também não sofreu variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,79 No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve queda de 0,12% e o produto é negociado a R$ 8,33 Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,98 No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,50 Os valores são do Canal Rural e Cepéia Reportagem Jalila Arabe Preço do café e do milho em baixa nessa segunda-feira, dia 27 O açúcar cristal apresentou valorização de 0,38% Veja na reportagem de Jalila Arabe A saca de 60 quilos do café arábica começou a semana com baixa de 0,65% no preço E é vendida a R$ 485,06 na cidade de São Paulo O café robusta também apresentou baixa de 0,12% no valor E a saca é comercializada a R$ 310,13 para retirada no Espírito Santo O açúcar cristal apresentou valorização de 0,38% no preço E o produto é vendido a R$ 76,11 em São Paulo Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,46% E a mercadoria é comercializada a R$ 76,39 No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho registrou baixa de 0,14% E é negociada a R$ 51,42 Em Campinas, em São Paulo, o produto também teve baixa de 0,43% no valor E a saca é comercializada a R$ 50,74 Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 46,00 Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o produto é vendido a R$ 43,00 Em Barreiras, na Bahia, o preço à vista é R$ 48,00 Os valores são do Canal Rural e CPEA Reportagem Jalila Árabe Doentes crônicos terão mais facilidade para acessar medicamentos de alto custo Pacientes com psoríase, lúpus e artrite reumatoide conseguirão renovar por seis meses a continuidade do tratamento Veja na reportagem de Alana Araújo O Ministério da Saúde simplificou o acesso de forma gratuita a medicamentos especializados disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS São medicamentos indicados para doenças crônicas, cujo tratamento é de alto custo Pacientes com psoríase, lúpus e artrite reumatoide conseguirão renovar por mais tempo a continuidade do tratamento O prazo agora é de seis meses, as alterações foram publicadas neste mês Outra iniciativa do Ministério da Saúde é a possibilidade de utilização de um único laudo para acessar o tratamento por até seis meses Atualmente, esse prazo é três meses O tempo de validade do laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica também foi alterado Agora, passa a ter validade de 90 dias, a partir da data da assinatura do médico As Secretarias Estaduais de Saúde do Distrito Federal têm até maio de 2020 para se adequarem a essas alterações Reportagem Alana Araújo Incrível! Desenho Animado previu a morte de Kobe Bryant em acidente de helicóptero A morte chocante do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, no domingo, dia 26, parece ter sido prevista há quatro anos em um episódio de Desenho Animado O astro da NBA morreu ao lado de sua filha em um acidente de helicóptero em Calabazas, a 48 quilômetros de Los Angeles As informações são do site britânico Miho Após a notícia da morte de Bryant, internautas inundaram o Twitter com comentários sobre o desenho intitulado Legends of Chambelian Heights Internautas compartilharam o episódio fim dos dias várias vezes, onde o jogador do Lakers morre em um acidente de helicóptero A animação de comédia norte-americana mostra a vida dos estudantes Milk, Grover e Jamal, que são do time de basquete da escola e sonham se tornarem populares O episódio de 2012, que já foi removido do site da Comédia Central, mostra Kobe Bryant sofrendo um acidente de helicóptero A aeronave cai, em seguida explode matando o atleta que segurava seus troféus Vale Notícias Parazão Paissandu e Bragantino duela em clima de rivalidade crescente nessa segunda-feira Depois de estrearem vencendo no Parazão 2020, Paissandu e Bragantino se enfrentam hoje a partidas 20h na Curuzu Em partida que promete colocar em evidência, mais uma vez, a forte rivalidade que vem se firmando entre as equipes nos últimos anos A expectativa é de que um grande público compareça ao confronto, que inicialmente seria travado no sábado Mas que, a pedido do Papão, acabou sendo adiado para hoje A partida fechará a segunda rodada do campeonato Das duas partes, a tendência é que os treinadores mantenham as formações que venceram seus jogos de estreia No Paissandu, o técnico Hélio dos Anjos, pelo menos para esse começo de competição Parece ter encontrado a formação ideal para sua equipe Com o que ele já vinha acenando desde a pré-temporada do plantel na cidade de Barca Arena O treinador que já aventou a possibilidade da mudança na formação Situação que, no entanto, poderá levar a cabo somente nas próximas rodadas Quanto já terá à sua disposição os jogadores que estão impossibilitados de atuar no momento Caso dos volantes Felipe Guimarães e Anderson Uchoa O primeiro suspenso e o segundo em recuperação de cirurgia Pelo lado do bragantino, Robson Mello animado com a vitória de 3x1 diante do Águia Em Bragança, também dá sinais de que não fará alterações em sua equipe O treinador fez ao longo da semana de preparação apenas alguns ajustes pequenos no grupo Sobretudo no que diz respeito ao meio de campo Nos últimos anos, o encontro entre Papão e Tubarão tem se construído em jogos de grande rivalidade Independentemente da competição que seja disputada e do local onde a partida seja jogada O histórico de embates entre Papão e Braga Que disputaram no ano passado 5 partidas Com a vitória de 2x1 do Papão pelo Parazão E 4 empates de 1x1 com 2 jogos sendo decididos nos tiros livres na marca do pênalti Uma do Braga de 5x3 e uma do Papão de 6x5 pelo Estadual e pela Copa Verde respectivamente Esse foi o Vale Notícia Com informações do Pará, Brasil e do Mundo Aqui na sua Vale Rádio Web Apresentação e edição Célio Birro Coordenação Célio Birro e Vilmar de Souza Fonte de informações principal Agência Rádio Mais Muito obrigado pela audiência E boa noite Vale Notícias Vale Notícias Vale Notícias